Oi, por que a gente tá preso nessa prisão assustadora? Ai, eu não sei, eu tô muito triste, eu pensei que a Alegria era minha amiga Ai, eu tô com muito medo, eu não sei aonde é esse lugar Não, galera A Alegria tava coçando a bunda Para de fazer eu rir, fala sério É, a Alegria tá coçando a bunda e colocando na cabeça Ai, mentira, sério? Nossa, olha ali Ai, galera, tá coçando a bunda Meu Deus, o que aconteceu com a Alegria? O que aconteceu com você? Já sei, Nicole, sabe o que a gente vai fazer? Vamos comandar esse lugar aqui, galera Esse lugar Vai, mexe nos botões Corre Não, eu vou embora, eu vou fugir Eu também vou embora, eu vou fugir, galera Eita, vamos Vamos Que prisão cor de rosa é essa? Eu odeio rosa Que rosa? É rosa Ah, tá Não é rosa, não? Não, agora não é mais Ah, não é mais, não? Ah, é preto, cinza Que preto? É cinza É você? Não, gente, eu adorava esse desenho Que bicho feio é esse? Gente, eu adorava esse desenho Gente, comenta aí se vocês já viram esse desenho Eu vi esse desenho, eu amava, gente Só que eu não lembro É de uma... Nem sei que bicho que é, gente Nossa, que desenho é esse? Que desenho é esse, galera? Agora eu tô curiosa Ah, não, agora eu quero saber Que desenho que é, gente Esqueci Gente, comentem aí, hein, pessoal Vamos lá Gente, é tudo rosinha, né? Ah, agora tá mudando a cor Agora é verde Alegria 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 Eu vou aqui de novo, Nhi Eu consegui Consegui, Nicole? Aham Ah, Nhi, me espera Ah, eu já apertei o botão Ai, meu Deus do céu Ela vai virar Você tá se transformando? Sim, eu virei a ansiedade agora, gente Que fofinha Gente, eu quero virar Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu quero virar Tem um bing bong, bing bong Ah, não Não fala dele Ah, não, você tá de brincadeira O quê? Eu fui virar, eu fiquei Eu fui virar e eu voltei Voltou pra onde, Nhi? Pra cá, ó Você tá me vendo? Ah, eu tô vendo Ele tá correndo Ué, você tá correndo atrás da Alegria? Não, na frente Como é que é a musquinha mesmo? Eu tô aqui com Alegria Ah, eu não sei, Nhi Mas é muito triste Ele morre, não? Quer voar com bing bong Bing bong Ah, não, ele não morre Ele fica perdido lá, né? Então, ele morre Ele é perdido com as lembranças de lá, né? Ah, gente Nessa parte eu chorei horrores, galera Ah, eu também chorei, gente Foi muito triste Eu nunca vou te esquecer, bing bong Nem eu, galera Que lugar é esse, Nhi? Banheiro Ah, esse lugar tá me deixando com medo Eu tô nervosa, Nicole Não, mas ela tá muito fedida aqui Quem tá fedida? Eu? Não, eu tô falando do lugar Ah, tá Eu Você tá falando que tá muito fedido Vamos, cavando 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 Eita É uma privada Gente, a minha cara é meio assustadora Você acha? Sim Vem aqui Deixa eu ver a sua carinha Aqui, ó Ah, Nicole Fala sério É muito fofinha Gente, o que é esse? O Ramblay É do desenho Que eu via Ah, ele coça a bunda mesmo Credo Que porcão Ele coça a bunda Ele coça, galera Deixa eu ver quem que eu quero ser Você é o tédio Nossa, ele anda até com a cabeça abaixada assim Eu não quero falar Olha Tenho preguiça Meu Deus O amigo laranja Rebels Friends Bora, Li Gente, sou muito estranha Eu nem mexo Nossa, verdade Nem mexo Estátua Estátua Morto Vivo Vivo Morto Vivo Morto Vivo Ai, galera Fala sério, Nicole Vamos lá Ai, gente Eu não quero mais ser o tédio Vou me trocar também Não, mas não troca agora não Não troca Eu acho que você vai voltar se você trocar Ah, sério Verdade, Nietzsche Eu acho que agora pode Acho que agora pode Eu vou passar Eu cheguei aqui, né Nossa Agora eu vou Vou trocar Me trocar Não, vem pra cá aqui, ó Talvez você não pegou o checkpoint invisível Eu vou ser a alegria Eu vou ser o medo Eu tô com medo Você tá com tanto medo Seus olhos tão saltando Ai, galera Eu tô com medo Você viu? Olha, olha pro lado Tipo Nossa, é verdade, Nietzsche Seus olhos tão saltando Olha Eu tô feliz Tá feliz por que se a gente tá presa, hein? Você tem que ver o lado bom das coisas Pelo menos vai ter história pra contar Que história pra contar se a gente morrer? Se você morrer Ai, meu Deus Aí, ó Tá vendo? Já morreu, ó Eu já passei Não, mas pelo menos eu consegui reviver Eu passei Ai, a bola tá vindo Tem que dar bola Corre Corre, energia Corre E a bola não anda? Gente, a bola não... Ah, mãe Morrendo de medo Ah, a bola não anda Não Ela tá andando agora Não, ela não anda Ela não anda, gente Ela não anda Essa bola é muito burra Não existe bola burra, Nini É burra Não, Eca Que nojinho Que nojinho Ai, eu não acredito que eu voltei Ah, você trocou e voltou, viu? Nicole, olha aqui Olha eu correndo Volta Gente O quê? Que fofinha Eu tô chegando Ah Nossa Nossa, que nojinho Eu tô pequenininha Olha que fofinha Vamos, galera Eu vou trocar também, gente Eu gosto da inveja Vou trocar Troquei A inveja é a mais fofinha Eita O cara aqui, galera Nem vi Oh, cara Oh, cara Como você se atreve Vai, corre, corre, corre Ah, gente Eu vou morrer Ah, não, não, não Ele tá peidando Ah, não, não, não Corre Que nojo Corre, Nicole Ai, consegui, galera Sai, sai Não me pega Não me pega Consegui, gente Eu tô chegando, Nini Ok Passei Eu já passei Já fui embora Ah, Nicole é espertalhona Ela não espera, gente Eu sou, só esperta Você não é colaborativa, Nini Eu sou sim Não é, não Você que não é Eu tô ficando com raiva Eu não Eu tô irritada Oh, você tá demorando demais Eu vou colocar fogo em tudo aqui, Nini Não, opa Se você não me esperar Eu vou explodir esse lugar, Nini Não, eu tô te esperando, tô te esperando Ah, ainda bem, Nicole Tô nada, vai fugir Ah, fala sério, Nini Tchau Ai, eu tô te vendo Volta aqui, Nicole Não, não, não Eu vou te pegar, Nicole Não, você não vai, não Eu vou te pegar, Nicole Se prepare Não Vou te pegar, Nini Ai, mãe, tá vindo Eu vou te bater Ai, eu vou te bater, Nini Não vai, não Eu vou sim Não vai Tô chegando Tô longe já Você vai morrer, então, no final Vai sim, quer ver? Gente, meu Deus Agora eu não posso fazer a mãe encostar em mim Você vai morrer Não vou mais te esperar Eu cheguei Ai, meu Deus Eu vou te pegar, mãe Meu Deus Eu tô te pegando Ah, não Eu tô com muita raiva Cadê você, Nini? Ai, ai, ai Cadê a Nicole? Eu vou te pegar Cadê a Nicole, galera? Nicole, você já foi? Já fui Ah, fala sério, Nini Nem me esperou, galera Ó, não foi, não Sua escada não tá aqui? Foi Ué, mãe, não tem como ver Não tem mesmo? Não Você tá escondida? Não Nicole Você tá escondida aqui, né? Não Gente, cadê você? Tá escondida Ai, cadê você? Não Te peguei Não Ué, mãe, não tá aqui não Ah, fala sério Eu já fui embora Ah, Nini Não acredito Ai, gente Eu tava te procurando, Nini Isso aqui tá demorando demais Ah, agora sou eu, né? É sim Agora eu vou me transformar No tédio De novo, pronto A mãe gosta do tédio Eu gosto do tédio, galera Meu Deus Ué, gente Já passou o refrigerador, Nini? Não Não? Não Como não? Ah, você tava escondida, né, Nicole? Tava Você não me viu Sério? Uhum Gente, comentem aí onde a Nicole tava escondida Eu não acredito, Nini Pertinho Ah, tô te vendo Vou te empurrar, vou te empurrar Não vai, não vai Volta, volta Não, sério Eu vou te pegar Não Não Você me enganou Vai embora Não, você não pode encostar em mim Posso sim, Nini Nunca vai conseguir Será que... Ai, eu caí Ufa Fala sério, galera Gente, agora eu vou mais rápido que tudo Pra ela não me pegar Será que eu não te pego ainda, Nini? Não Ai, gente Fala sério Gente, sei lá Eu acho que eu sou muito pequenininha Tá sendo meio difícil de passar Ah, eu não tô gostando do seu tédio O tédio não tá prestando atenção aqui, galera Tá prestando atenção É, ele tá muito preguiçoso Não quer correr, não quer pular Por isso que eu tô morrendo Uhum Culpa do tédio Gente, a gente que eu passei aqui não era pra fazer isso Ai Oi Ai Gente, que bicho feio Ai, tá aí Toma Olha Você clicou no Nini Cliquei Ele fica dando volta em volta da gente, né? Ele fica seguindo a gente Isso Nossa, eu vou ficar com o Nini Saia daqui, Barry Eu odiei esse bichinho Ai, 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 ai Nossa Eu quero ser raiva Você já tá aí? O Nini tá me atrapalhando Nini, para de me atrapalhar Nini Para Nini A Nicole já tá no cozinheiro, galera E ela nem me esperou Gente Consegui Não, não vou esperar ninguém, não Nicole Tem que esperar, pessoal Ué Você tá aqui? Ué, gente O que eu tô fazendo de errado, gente? Eu voltei Eu não tô entendendo Você voltou Eu voltei? Eita, eu tô voando Bora, bora, vai, vai Vamos voar Eu encontrei o cozinheiro Eu não vou voar Não vou Nossa, eu virei a tristeza Ah Que fofinha Eu tô muito triste Nani Não chora Sai Você tá Eu tô tentando bater Eu tô tentando bater Eu tô tentando Eu tô tentando Eu ia falar Estrela funciona Você viu como eu sou carinhosa? Eu sou Sai daqui, cozinheiro Nicole, socorro Meu Deus, gente Fala sério Consegui Ela tá chorando Quem? O cozinheiro Ah, deixa ele chorar Ele chora e explode, Nani Oba 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 Passei, Nicole Gente Isso aqui não é a penúltima fase Já? Uhum Nossa, Nani Você tá terminando Então Sim Ah, gente Não acredito Meu Deus Eu estou chegando Nicole Eu já estou terminando Não se preocupe, Nani Eu vou te ajudar Ok Venha me ajudar Calma Eu sou a raiva Você é a raiva? Isso Ah, tá Não, eu sou a raiva Isso, eu sou a raiva Oxi Isso Eu tô pensando Tá certo ou não tá, galera? Tá certo Ai, corre, corre, corre Gente, agora eu aprendi a passar os lasers Sério? Finalmente? Finalmente É só ficar no cantinho Não precisa andar Nossa, eu nunca perdi pra pensar nisso Ah, não precisa ficar andando, galera Gente Eu nunca tinha visto isso Antes eu ficava andando pra lá e pra cá Por isso que eu morria rápido Eu também Você também faz isso, Nani? É, eu fico Oi Oi Eu tô te vendo Tchau Você não vai me esperar Eu vou deter a alegria Não Vem aqui, alegria Ela tá feliz demais, né, Nani? Ela tá muito feliz Mas eu não quero essa felicidade pra humanidade Por quê? Porque ela tá muito feliz Tadinha, Nani Tô chegando Gente, a alegria tá muito brava comigo Mas essa não é a alegria, gente Não é ela Consegui! Mas já! Eu estou aqui junto com a alegria Eu vou explodir o braço Explodir o braço, Nani Vai, bate Aê Falta só mais um, galera Like, pessoal Vai Like, like, like Vai, gente Eu sei que é chato a gente ficar pedindo pra deixar o like Mas deixa o like aí que ajuda muito a gente, galera Verdade Só mais um, Nani Tô terminando, galera Só mais um Tô só pulando Tô atrapalhando Aê Consegui! Aê Consegui! Ela explodiu! O que é isso? Ah? Ah, não! É você? Ela me jogou fora do mapa Opa! Gente, eu só vi um foguinho Não Ela me jogou, Nani Gente Não! O que é isso? Meu Deus, você vai ter que passar de novo Eu tenho que derrotar ela de novo Ah, não Fala sério, galera Você virou a alegria do nada Eu vou embora, Nani Eu não vou derrotar ela de novo, não Ah, você não precisa Ah, na verdade, ela tá parada Você não precisa Vai, entra Eu consigo subir em cima dela Pera, eu nunca subi em cima dela Ela vai te passar Não vai não, Nani Como é que sobe em cima dela, galera? Não sei Ai, que massa, galera Olha só Nossa Você tá morrendo Você tá voltando Vamos lá, galera Vamos Cheguei Tchau, tristeza Eu já tô indo Acho engraçado que você nunca vai ir comigo Pois é, a gente vai ser parada, né, Nani? É, não gostei A gente podia ir juntas, né? Ué, que isso Ah, tá, gente Eu sempre esqueço que é aqui que acaba Acabou Mas não tem nenhuma emoção aqui, galera E cadê as emoções? Não tem A alegria deteu todas Só tem a gente Ela aprendeu todas, gente Ah, não Não gostei Gente, deixa o like aí E se inscreva no canal Pra gente conseguir encontrar todas as emoções, pessoal Deixa o like Eita, tá voando Voa Voa Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu super like E se inscrever aqui no canal Ah, é, galerinha Obrigada por assistir até aqui Um beijão pra vocês Beijo E se inscrever aqui no canal